Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. E aí, animados? Pois é, nossa aula de número 128. Eita que essa 150 tá batendo aí na porta, não tá não? Vamos lá então, não é isso? Bom, hoje nossa aula de número 128, vamos continuar com a nossa Temática da Semana. Mas, antes de qualquer coisa, aquele like lindo e maravilhoso aí pra gente, tá? Se inscrevam no canal da Seduc, deixem aquele comentário aqui embaixo, né? Ou no chat ao vivo aqui pra gente. Mas não deixem de participar da nossa aula. Compartilhem aí os vídeos da gente com os coleguinhas de vocês pra que a gente de fato consiga atingir o maior número de alunos da nossa rede aqui de Feira de Santana e quem sabe aí de outras cidades também, tá? A Pró vai colocar aqui o slide, terceiro ano. Vamos lá. A aula de número 128 e vamos continuar com a nossa Temática da Semana. Meios de Comunicação. E nossa área de Conhecimento Interdisciplinar, Linguagens. Bom, a Pró tá olhando aí essa foto e já percebeu que tem vários aparelhos celulares aí. O que será que vamos falar sobre esses aparelhos, né? Vamos aqui com a Pró Maria que hoje vamos falar aí muita coisa bacana e que faz muito e muito mesmo parte aí da vida de vocês, certo? Vamos aqui. Bom, a linguagem formal e informal. Quantas vezes vocês já não ouviram a Pró Maria? Até vou me consertar aqui na cadeira. Quantas vezes vocês já não me ouviram aqui falando sobre essa linguagem formal e informal, não é isso? Bom, a linguagem formal e informal são variações da língua, certo? Que língua? A nossa língua o quê? Portuguesa e a língua de modo geral no mundo aí, os outros idiomas que existem, não é isso? Bom, a linguagem formal, ela é usada em momentos com a família, com amigos. Lembra dos exemplos que a Pró deu com a carta? Pois é. Bom, já com superiores hierárquicos, né? Pessoas que estão aqui acima da gente, devemos usar a linguagem formal, né? Dessa forma, concluímos que a linguagem formal e informal é aplicada em diferentes contextos, né? Isso eu não posso aplicar mesmo a linguagem nos mesmos contextos. Eu preciso o quê? Que elas sejam aplicadas em contextos diferentes, em situações aí diferentes, certo? Bom, para fazer o uso correto da linguagem formal e informal, é necessário que o falante, ou seja, a pessoa que está o quê? Falando, saiba encaixar a fala nos diferentes contextos. Então, a pessoa que está falando, ela precisa entender o que é formal e o que é informal e saber encaixar isso aí dentro o quê? De suas falas, da sua conversa ou da sua o quê? Escrita. Bom, a linguagem formal. A linguagem formal também é chamada de linguagem culta, né? Eu preciso, eu gosto mais do termo linguagem formal. Essa linguagem, ela é aplicada quando não existe o quê? Familiaridade entre os envolvidos na comunicação. Ou seja, não existe uma intimidade, não é isso? Ou em momentos que requerem o quê? Mais respeitabilidade. Quando a gente está, o quê? Falando com a pessoa mais velha, com a pessoa que tem o quê? Mais autoridade que a gente. Então, esse aí é o uso o quê? Da linguagem formal. Bom, características da linguagem formal. Bom, já falei aqui quando é que a gente usa, mas o que que de fato são essas características, né? Bom, na linguagem formal, eu vou seguir o quê? Rigorosamente, mas é rigorosamente mesmo, as regras da gramática. Como assim? Eu vou respeitar o plural, eu vou respeitar masculino, feminino, né? Coisa que vocês vão ainda aprender, né? A questão dos verbos. Eu vou respeitar o uso do artigo. Eu vou respeitar... Lembra que a Pró falou sobre concordar gênero, número? Que gênero seria masculino, feminino, singular e plural? Então, isso aí são regras de quê? Da gramática. Então, a gente fala muito aqui sobre produção textual. Mas dentro das produções textuais, a Pró, lembra para vocês o quê? Esses conceitos aí gramaticais. Pronúncia clara e correta das palavras. Então, eu não posso dizer o quê? Nós vai, nós vamos, então é o quê? Pronúncia clara e correta. Não é isso? Tem que estar atento à gramática, a como eu pronuncio as palavras. E o vocabulário rico e vasto. Como assim o vocabulário? Para vocabulário, são as palavras que eu conheço. Rico e vasto. O que a gente entende como rico? Uma pessoa que tem muitas posses. E o que seria um vocabulário rico? Quando eu sei o quê? Ou que são várias o quê? Palavras. Rico e vasto. E como é que eu posso enriquecer esse meu vocabulário? Lindo. Quanto mais eu leio, mais palavras eu aprendo. Se vocês analisarem, desde quando a gente começou essas aulas, aparecem palavras aqui que vocês não sabem o significado. O que a Pró entende que vocês não sabem. E aí o que ela faz? Olha, tal palavra significa isso. Tal palavra significa isso. Então, a Pró está sempre enriquecendo o vocabulário de vocês. Trazendo o quê? O significado para que vocês aprendam o significado daquela palavra e que vocês possam utilizá-las depois. Então, isso é o quê? Enriquecer vocabulário. Mas o melhor a ser feito é fazer o quê? Ler. Leiam muito, porque leiam exercitamente. Faz com que a nossa imaginação viaje. Bom, momentos onde a linguagem formal é aplicada. Em discursos públicos ou políticos, não é isso? Então, quando o político está lá disputando a eleição, o comum é que ele use o quê? Tem palavras mais rebuscadas, que ele fale pausadamente, porque ele está utilizando o quê? A linguagem formal. Em sala de aula, a Pró brinca aqui com vocês, mas na maior parte do tempo ela está utilizando o quê? Uma linguagem formal. Por quê? Porque aqui a gente tem um momento da brincadeira, mas a gente tem o quê? Um momento que a gente leva as coisas muito a sério, porque educação é coisa para ser levada a sério. Então, essa linguagem formal é aplicada em sala de aula, conferência, palestras, seminários, que são o quê? Locais onde existem pessoas reunidas e o quê? Tem alguém contando o quê? Dando um curso, falando sobre um determinado assunto. Em provas e o quê? Concursos públicos. Então, eu não posso chegar na minha prova, a não ser que esteja no conteúdo dela, e escrever gírias, né? Tipo, qual é? E aí, véi? Eu não posso colocar isso em avaliações, né? Isso muito menos em um concurso público, que são o quê? Também provas. E existe concurso público que você precisa ter o quê? Uma prova oral. A prova é o quê? Ó, na conversa. Reunião de trabalho e entrevista de emprego. Porque imagina, já chega no emprego. Ah, que nada! Ah, véi, poxa! Isso é o quê? Uma entrevista de emprego. Será que alguém vai te contratar você falando assim? É isso? Em documentos oficiais, cartas. Lembra que a gente falou aqui sobre as cartas na aula passada de linguagens? Requerimentos, que são o quê? Pedidos, não é isso? Que são, é o quê? Situações, não é isso? São documentos, e por serem documentos, eu preciso utilizar a linguagem formal. Bom, pessoas com quem devemos utilizar, né? Com quem devemos usar a linguagem formal. Superior e hierárquico, pessoas que estão acima de mim. Então, se a pró encontra, por exemplo, a secretária de educação, ela é a minha superior o quê? Hierárquica, ela está acima de mim. Ela me dá, ela vai pensar em situações e ela pode delegar funções para que eu desenvolva. Não é isso? Ah, o prefeito é o meu superior hierárquico. Autoridades religiosas, oficiais e políticas também. O grande público. Como assim o grande público? Eu estou me apresentando em uma conferência. No caso aqui agora, vocês são o meu grande público. Então, eu preciso utilizar o quê? A linguagem formal. E um público desconhecido. São pessoas que eu não conheço, então eu preciso ter cuidado ao falar. Então, eu não conheço uma pessoa, eu não tenho intimidade, eu tenho que ter o quê? Uma linguagem formal. A linguagem informal, que é a que vocês praticam aí na maior parte do tempo. Inclusive, quando a Pró entra aí no chat ao vivo, ela percebe muito isso. A linguagem formal, que é também classificada de linguagem coloquial. Essa linguagem, ela é aplicada quando os envolvidos na comunicação, eles são o quê? Amigos ou familiares em momentos de descontração. Então, é o quê? Na nossa conversa aí do dia a dia. Então, é aí que se usa o quê? A linguagem informal. Então, é comum aonde? Na comunicação entre amigos e familiares. Por quê? Porque fazem parte da nossa rotina, não é isso? São pessoas com que a gente divide aí um tempo do nosso dia e que compartilham aí dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. E temos intimidade. Bom, quais são as características da linguagem formal? Não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais. Então, acontece aí várias vezes o erro da aplicação do plural, por exemplo. Por quê? Porque está em uma linguagem formal ou informal? Em uma linguagem informal. Então, não tem essa preocupação na conjugação do verbo, em gênero, em número, singular, plural. Mas, pró, então, quer dizer que se eu estiver falando, eu posso falar tudo errado? Não. Eu estou dizendo que não existe uma preocupação absurda. Mas você precisa estar atento àquilo que você fala, até porque, não é isso? Vocês estão aí recebendo educação. Certo? Utiliza um vocabulário simples. Não precisa procurar palavras mirabolantes para designar ou para determinar alguma coisa. Então, esse vocabulário simples, expressões populares e coloquialismo. O que é coloquialismo? São palavras coloquiais que eu uso no meu cotidiano. Ocorre o uso de gírias. Lembra quando a Pró falou do colé? É palavrões, o que não é certo. Certo? Palavras inventadas. Por exemplo, internetês. São palavras o quê? Inventadas. Também encontramos quem? As onomatopeias. Lembram delas? Que são palavras para exprimir o quê? Um som. E nessa linguagem, não é isso? Isso é informal. Gente, aqui em cima no título está formal, mas me perdoem. É informal, certo? Aplicações de palavras abreviadas ou contraídas. C, pra, tá, também, depois, tá ligado, TLG, tá ligado? Então, isso aí é característica o quê? Da linguagem informal. A Pró acabou comendo o IN aqui. Deve ter sido na hora que ela foi mudar a cor da fonte. Mas não tem problema, não, tá? É só lembrar que a Pró está falando sobre linguagem informal. Bom, está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. Por exemplo, a gente fala muito... Oxe, vixi, ita, misericórdia. Então, é o quê? Mudanças regionais. Que provavelmente, quem mora no sul do país, quem mora no norte, Rio, São Paulo, que é o centro-oeste, ou que é o sudeste, desculpa, vão utilizar expressões o quê? Diferentes, né? Bom, a linguagem informal ocorre em conversas do dia a dia, mensagens de celular. Então, é comum pelo WhatsApp, né? Essas abreviações, os emojis, as redes sociais, nas redes sociais, Twitter, né? Telegram, WhatsApp, Instagram. Então, é comum nas redes sociais o quê? Esse uso dessa linguagem o quê? Informal. Bom, ela é utilizada com quem? A gente já viu, né? Familiares e amigos, certo? Bom, vamos aqui agora falar sobre o SMS. Vocês já ouviram falar sobre isso? São as conhecidas mensagens no celular, que antigamente eram conhecidas como torpedos online, não é isso? Web torpedos, que você podia mandar pela internet. internet e, de modo geral, também conhecido como SMS. Você já ouviu falar? Pois é, aqui nessa foto, né? Tem uma imagem, aí nesse balãozinho que vem escrito mensagem. Aí, aqui a gente tem o Gmail, o e-mail, encaminhado, as mensagens, tem esse balãozinho aqui de fala, que é o quê? Uma mensagem. E aqui do lado, a gente tem o quê? Um texto e tem enviar. Qual é a diferença real, assim, dele? Que ele vai para uma... Não é tão instantânea, às vezes, essa mensagem demora de chegar e ela é cobrada pelas redes aí de telefone, não é isso? Bom, no Brasil, já possuímos o serviço há mais de 10 anos, né? Mas sua história não é muito contada. Este serviço pode ser utilizado como alternativa para uma comunicação personalizada, efetiva e com baixo custo. Baixo custo porque é cobrado, mas é um valor baixo aí das operadoras. E essas mensagens aí, né? Elas são disparadas no seu número. Você pode perceber que, enquanto eu estava aqui falando com vocês, chegaram duas mensagens automáticas aqui da operadora de telefone. Então, elas são disparadas no seu número, não é isso? E aí você não tem muito que um controle, porque aí vai chegando e essas mensagens aí também acabam sendo armazenadas, né? Na memória do seu celular. E algumas vezes podem até encher aí a memória de tanta mensagem que chega. O SMS é uma sigla em inglês que significa Short Messages Service. Ou serviço de mensagens curtas. Por mais moderno que possa parecer, ele foi utilizado, gente. Para e pensa. Ah, não, é moderno. Não estou moderno quanto o WhatsApp, mas é moderno. E ele foi utilizado pela primeira vez, aonde? No começo dos anos 90. A ideia inicial era de se utilizar um serviço de mensagem com até 160 letras, com baixíssimo custo. Então, esse SMS, na verdade, é como se fosse a mãe. O desenho lá, o rabisco do que a gente tem hoje como o WhatsApp. É isso? Bom, o WhatsApp, como a Pro acabou de falar, é um aplicativo de troca de mensagens. A maioria, eu acredito que tenha, não é isso? E no WhatsApp, a gente não vai trocar só mensagem. A gente troca o quê? Áudio, vídeo pela internet. Ele é disponível para smartphone, Android, iOS, que é o sistema do iPhone. O Windows Phone, que é a Nokia usa. E computadores, não é isso? Por quê? Porque você, inclusive, pode fazer uso do WhatsApp, aonde no computador tem a versão web, não é isso? O programa tem mais de 1,5 bilhão de usuários ativos mensais espalhados por 180 países. Ou seja, é gente pra caramba utilizando esse aplicativo. O nome do aplicativo é uma brincadeira com a expressão WhatsApp, que em inglês poderia ser traduzida como E aí, como vai? O serviço foi criado em 2009 por Brian Acton e Jane Cown. E aí, dentro do WhatsApp, temos essas figurinhas aí que vocês conhecem. E não só no WhatsApp, aqui no YouTube também temos esses emojis que a gente pode utilizar aí como uma linguagem não verbal, que a gente já conheceu aqui também. Mas fica uma pergunta aqui pra vocês. Esses emojis eu posso utilizar em uma linguagem formal? E aí? Será que eu posso utilizá-los? Não. Eu utilizo esses emojis o quê? Em linguagem informal. Porque pra utilizar isso aí, eu preciso o quê? De uma determinada intimidade, de uma determinada proximidade com a pessoa que vai o quê? Me ouvir. Compreenderam? Vamos aqui. Bom, temos também, né, gente, o Telegram, que se assemelha muito ao WhatsApp. A diferença é que dentro do Telegram, se eu não me engano, os grupos permitem mais pessoas do que no WhatsApp. O Telegram tem outras funções aí e as mensagens, elas não são criptografadas. Como assim? Não tem uma chavinha de segurança. Então, no Telegram, digamos que as mensagens, elas podem ser invadidas, né? A grosso modo. Diferente do WhatsApp. Se vocês repararem, tem lá as suas mensagens que estão sendo criptografadas. Ou seja, elas não podem ser invadidas por espiões, né? E é que a gente tem, né, a interface do que é o Telegram, que ele é azulzinho, tem esse aviãozinho aí de papel, que indica aí mensagem indo, né? Temos também o Instagram. E a Proa, inclusive, trouxe aqui a imagem do Instagram da Seduc para vocês, certo? E aqui, o que é o Instagram? É uma plataforma, é um aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos, não é isso? E aqui também você pode conversar com as pessoas, não é isso? Então, assim, quem segue aí o Instagram da Seduc sabe que lá aparece o quê? Várias informações permitindo que vocês se informem também através do Instagram da Secretaria de Educação de Feira de Santana. Então, aqui em cima no Instagram tem as informações, no caso, Seduc, não é isso? As especificações. E tem aqui um linkzinho que é o quê? para o nosso canal do YouTube, que é onde vocês assistem as nossas videoaulas. Bom, e aqui por último, não menos importante, temos aí o Facebook. O Facebook está meio que caindo em desuso. Antes dele a gente tinha o Morkut, que não é aí do tempo de vocês, mas o Facebook, né, ele traz aí uma rede social, onde você convida amigos, você mantém essas pessoas, você compartilha foto, você compartilha vídeo, você compartilha texto, e aí você mantém as pessoas informadas aí sobre a sua vida. E aí vale a reflexão. Será que a gente precisa ter cuidado com essas informações que a gente coloca na rede? Pensem sobre isso, porque a gente vai tratar sobre isso aqui em uma outra alma, tá? E aí a gente acabou conhecendo aí várias redes sociais, aplicativos, que a gente pode utilizar para o quê? Para se comunicar. E aí dentro do Facebook, né, tem um Messenger, que também é uma plataforma de mensagem, uma espécie de chat, que você conversa com pessoas que também tenham esse Facebook, tá bom? E por fim, né, as nossas orientações, que são o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem o isolamento social, o distanciamento social, se possível for, tá? Repense aí o uso de vocês com essas redes sociais, com a internet, e que em breve possamos todos estar juntinhos, né, na nossa aula normal, todo mundo vacinado, protegido. Um beijo de Promaria e até a nossa próxima aula.